Zizi Vaz foi uma das vasos que participaram na noite de gala da Associação Cabo Verdeana de New Bedford. Desde 1995, quando participou no Festival da Smithsonian, Washington, que ela não tinha vindo à América. E foi com muito entusiasmo que ela foi recebida no Freshman Club. Maravilha, com convite desse, com causa desse, para levantar essa associação, esse centro de cultura na New Bedford, para tudo Cabo Verdeano, para mim, uma maravilha, uma maravilha, é uma extraordinária, esse evento. Zizi, o que é que você tem feito ultimamente? Tchau, coisa. E me estou chegando a te perguntar, em termos de musical, consegui pôr minha CD no mercado, gravar-me a Mestre Quim Alves. Graças a Deus, tudo, meus amigos e pessoas, a minha CD, te sabe. Tum bom trabalho, estou contendo com o meu trabalho, consegui pôr-me no mercado. Me lançá-lo no fim de 2010, me está tudo a fazer essa publicidade. E que ninguém é sem a oportunidade de me ter vindo ali na América, para uma hora, e nunca tinha tido a oportunidade de balançar ali. Por isso, eu me estou tão feliz, quanto a Estraboi, Prosa de Paz, que tem 12 músicas, tipicamente música cabo-verdeana, onde é que muito fala de Morna, Mazurca, Coladeira, Galop. E lá tem uma música que as pessoas de tudo te gostar, que é a Menininha de Salamança, que me vai lembrar te goi. Lá tem a música de Toalves, de Quim Alves, de Anteiro Simas, de Daniel Lobo. Tibao, que é o compositor de Maia, que é a primeira Morna que ele fazia, ele confia em mim, ele está contendo de me ter interpretado-se que é uma Morna, que é no outro porto de inglês. Estou muito feliz. 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 Obrigado.